Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou compartilhar com vocês a nossa conquista aqui para o nosso lar. É uma das primeiras conquistas aqui para a nossa casinha e de muitas que virão. A gente está muito feliz com essa conquista, a gente precisava bastante disso e chegou o momento certo, né? Muita gente veio aqui em casa e falou, nossa, vocês não têm móveis na casa de vocês, está na hora de comprar, né? Só que assim, a gente queria as coisas do nosso jeitinho, não adianta a gente comprar um sofá, uma mesa, painel, alguma coisa que não é do nosso gosto, então a gente esperou o momento certo e para ter condições de comprar o que a gente queria, a gente vai fazer assim aqui em casa, comprar tudo do nosso jeitinho, pode ser que demore, pode ser que não, mas é assim pessoal, tudo vem de Deus e esse é mais um presente que Deus nos deu. Então, gente, a gente comprou esse sofá aqui, ele de, ele tem quase três metros, é dois metros e noventa e é um sofá adequado aqui para a nossa sala, que é bem grande, né? Ela é bem grande, ali tem um spoiler de mais uma conquistinha para o nosso lar, que vai ficar para o outro vídeo. Ele é bem grandão, gente, a gente tinha um sofazinho aqui de dois lugares, bem pequenininho, que não cabia eu e meu esposo, só as crianças que estavam assistindo ali, a gente não podia. Mas a gente tem que esperar, né? Se a gente quer as coisas, a gente tem que esperar em Deus. E a gente comprou esse daqui, ela é na cor grafite, a gente escolheu essa cor porque a gente mora numa chacra e também pode sujar, né? Aí, não adianta a gente comprar um sofá que vá sujar e depois, né? Fica ruim, né? Aí a gente comprou esse daqui, que ele é... Aí tem esses quadradinhos em cima, não sei explicar, é muito lindo, muito confortável, gente. E ele tem aquelas rodinhas ali embaixo, ali, acho que é de silicone. Não reparem, gente, o chão está encardido, a gente está em reforma aqui, lá, ó. A gente está em reforma lá na parede, já foi reformada, na verdade, só falta pintar, né? Então, a gente comprou esse sofá aqui maravilhoso, gente. Graças a Deus, Deus é muito maravilhoso. E ele ficou assim aqui, ele tem essa parte aqui atrás, ó. Pronto, gente, arrumei ele deitado, né? Então, ele fica assim, ó, ele é aberto. Eu vou deixar ele assim, com uma parte assim, aberta, e a outra lá, mais fechadinha, assim. E é isso, pessoal. Ah, deixa eu falar aqui quantos que a gente pagou. Ele acabou de chegar aqui. Deixa eu ver aqui na nota. Então, gente... Cadê aqui? Estofado, 2,90 m, Moscou Grafite. Ele estava 2.290. E a gente pagou nele, é... Cadê? 1.899. Então, a gente pagou a vista, então a gente teve um desconto de 391 reais. Então, vou mostrar, senão vou mostrar o que é a próxima conquista. Então, gente, a gente pagou muito, muito barato. Eu achei 1.899, quase 2 mil, digamos. Um sofá desse, a gente foi ver em outros lugares, estava 4 mil, 5 mil, nos mais baratos, 3 mil. E agora, a gente comprou antes de aumentar os preços, porque aumentou lá na loja o preço para 3 mil. Então, a gente pagou um valor muito bom. Graças a Deus a gente conseguiu. Até nisso, Deus ajuda a gente. E é um sofá muito bom pelo valor que foi pago, gente. Muito bom. Eu acho que ele estava em promoção, alguma coisa assim. E deu certinho aqui na nossa sala, que a nossa sala é bem grandona, gente. Agora eu vou trocar as cortinas aqui. Vou comprar tudo igual lá na Shopee. Vou trocar os varão. Vou pintar aqui a casa, que está horrível. E vocês acompanhem aí comigo essa transformação aqui na nossa casinha. Quem quiser acompanhar, te convido a se inscrever aqui no canal. E se gostou do vídeo, deixe seu like aí para o YouTube recomendar mais o nosso canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.